Ó galera, eu não vou esperar a luz aqui acender não, porque eu fico esperando essa porcaria desse abajur acender pra gravar pra câmera ficar um pouquinho melhor, mas é uma desgraça, fica demorando pra acender, porque a lâmpada tá velha, eu não compro uma nova também, porque eu sou um tremendo de um vagabundo, diga-se de passagem, eu estou revoltado, é o seguinte, pode que essa SmackDown, como você já deve imaginar, SmackDown bem ruimzinho, bem chatinho, diga-se de passagem, né, tivemos um episódio aí bem tosco, assim, não teve nada muito agregador não, né, mas vamos tentar focar no que pode ser interessante a partir disso, né, antes de tudo eu pedi pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, se acessar os patrocinadores do canal, a Team Celere do Val, o link na descrição, essa semana deve subir lá pelo menos uns dois vídeos novos, é, onde teremos ali então o combate da, de uma aluna, né, a Sara e também acho que é do Gabriel também que vai ter, então fiquem ligados lá pra vocês verem os combates completos, ambos venceram só pra dar um spoilerzinho pra vocês, beleza? gente, seguinte, o show do SmackDown essa semana aí começou com os Brawling Brutes entrando aí pra acompanharem o Seamus, né, que teria um combate com o nosso querido Solo Secoa, o novo, o Maga, né, e acompanhado ali então da Bloodline, e aí rolou ali uma disputa entre os dois, já tava agendada já aí pra acontecer, né, e como a gente imaginava, estão pelo jeito construindo Bloodline versus Brawling Brutes rumo a War Games que teremos no Survivor Series, porque basicamente ali na luta os grupos começaram a se interferir, começaram a brigar do lado de fora, vantagem maior para o grupo da Bloodline ali, então, Solo Secoa derrotou o Seamus, pra vocês verem aí, finalmente a luz acendeu e eu acho que vai apagar daqui a pouco, mas tudo bem. E aí, então, mostra o quanto ele tá protegido pela WWE, porque mais uma vitória pra ele, não tá sendo realmente aí complicado chegar ele num enroster, pelo contrário, ele vem cada vez melhor aí, desde que chegou no roster principal, né, e é isso aí, ganhou do Seamus, cara, ganhou de um baita nome, que eu falei que a luz apagaria, mesmo ali com as ajudas ainda assim, né, está começando cada vez mais botar moral, e aí o Semizem comemora, Bloodline comemora, só que eles não satisfeitos, querem atacar mais ainda o Seamus, né, e aí prendem ali o braço do Seamus na Steel Steps, junto com uma cadeira, o Jey Uso pega outra cadeira e começa a dar cadeiradas ali, prensadas, não dá uma só não, dá várias ali, pra meio que tentar quebrar o braço ali do Seamus, né, o Semizem teve que intervir ali, pra ver se o Jey Uso parasse, ele dizia atacar, mas já era tarde, né. E aí, meus amigos, já foi relatado aí que o Seamus sofreu uma lesão, deve ficar um mês fora, né, mas eu acho que tudo isso é uma construção para no Survivor Series, talvez a gente tê ali o retorno do Seamus ali faltando algumas semaninhas, agora a Luiz voltou e deve ficar, e com isso, termos aí então a Bloodline enfrentando os Brawling Brutes, não sei se será dentro do Wargames, ou se teremos ali então um 5 contra 5, né, também é uma possibilidade, é que os Brawling Brutes precisarão de mais dois Superstars, se quiserem fazer um 5 contra 5, pra enfrentar ali a Bloodline, e a Bloodline ali teria que estar completa, inclusive com Roma. Agora, se for Wargames, a Bloodline já tá certa, mesmo sem o Roma dá pra fazer, e aí os Brawling Brutes só precisariam de um reforço ali, poderia ser o Seamus, amigo ali do, aliás, poderia ser o Seamus, poderia ser o Drew, amigo do Seamus, ou alguém aí do NXT, do antigo NXT UK também, alguém que vocês consigam pensar, né, um Pete, um Pete Dunne, não, um Tyler Bate, por exemplo, pode ser, né, por que não? Mas acho que a caminhada tá sendo meio que essa. Aí, gente, também tivemos aí mais um segmento do Bray White, a luz caiu de novo, né, me surpreendeu agora, achei que ela ficaria. Mas, basicamente é o seguinte, o Bray White no backstage falou ali que ele na semana passada não conseguiu terminar o que ele tava dizendo, e aí resolveu continuar, né, ele foi e disse que ele acredita que a vingança é uma confissão de dor, né, e ele falou que tava sentindo vontade de confessar algumas coisas, começando com o problema dele, né, os problemas que ele teve. Ele falou ali que não é difícil as pessoas olharem pra ele e conseguir ver ele, né, incluindo a raiva que ele sente, e, mas mesmo assim ele continua ali, é, contente que as pessoas não tenham deixado ele sozinho, né, e ele falou ali que tava feliz, que não pararam os fãs ali de clamar por ele, tá muito agradecido, e que a partir de agora ele vai fazer coisas horríveis, mas ele nunca vai se arrepender delas. E ele fala que agora ele é um servo e que vai aonde o círculo o leva, né. Aí é uma mistura de personagem falando coisas sentimentais, ao mesmo tempo meio bizarras, sabe, misturando ali coisas que parecem ser meio assustadoras, na verdade, agindo igual um psicopata. Aí, gente, também teve lá um QR Code que o pessoal escaneou, que basicamente ali era um laudo médico ali, é, psiquiátrico, né, do Bray White, né, eu vi até um, eu achei isso aqui pela internet, não sei quem fez isso aqui, tá, mandaram lá no grupo do Zap, que tá traduzido. E aí, não sei se vocês estão conseguindo ler daí, eu tô vendo aqui, fala ali, né, que ele não assinou, recusou-se assinar ali, né, esse laudo, e aí ele tem uma dificuldade psicossocial, é, tem dificuldade também em ter empatia e normas sociais, não mostra muito remorso, é, desconsidera a violação dos direitos dos outros, é, enfim, umas paradinhas aí, né, que o Bray White pode ter tido. A questão é, isso aí é realmente verídico, né, o Bray White humano passou aí por uma terapia e foi constatado isso, ou não? Será que o Bray White, nesse aspecto aí, é tudo fantasioso? Hum? Mas chamou atenção, principalmente a fase final, né, que ele se disse um servo, servo de quem? Do quê? Que aí o pessoal criou 700 teorias, né, olha só, ele está servindo um outro superstar, provavelmente, né, a verdade é que a gente queria mais, né, queria mais do que apenas uma continuação de uma promo e um QR Code. Se o Bray já voltou, a gente quer o começo de alguns mistérios, né, eu quero que tenha ainda os mistérios, mas eu quero que eles dêem uma avançadinha, sabe? Dá uma avançadinha, aí trava de novo, pra gente não saber tudo. Existe uma stable? São seis personalidades? Aonde ele vai chegar com isso? Hum? E aí? Vai lutar quando? Vai lutar pelo quê? Vai enfrentar quem, né? São perguntas que ficam por aí. Bom, de qualquer maneira, a gente também teve lá um combate da Liv Morgan contra a Sonya Deville, que estava marcado, né, e, enfim, o combate acabou terminando ali sem vencedora, por contagem fora, as duas ficaram brigando lá e passaram dez segundos. Mas a Liv Morgan não estava nem aí, ela estava vestindo ali meio que de arlequina, né? Colocou até o batonzão ali e tal. E aí começou a querer atacar ali a Sonya Deville brutalmente, utilizando cadeira, mesa. E aí, mais uma vez, eram aquelas risadas dela ali, querendo dar uma de psicopata mesmo, né? Olha só, eu estou aqui me deliciando com toda essa agressividade, né? Como se não se importasse nem com o resultado em si, em si apenas a toda aquela adrenalina, né? Me parece que tentou fazer uma referência à arlequina, né? Pelas risadas, pela maquiagem, pela roupagem. Talvez seja essa a referência que ela está buscando para adaptar esse seu novo personagem, né? Que lembra ali um pouco do Coringa também, algo do gênero. Cara, vamos ver. Vamos dar uma chance aí para ver como que ela se sai. Não é algo assim que a gente vai conseguir se convencer de maneira fácil, essa mudança dela depois de tantos anos acostumados com a Liv Morgan mais Barbie, mais inocente. Mas se é uma tentativa de tentar amadurecer, então é sempre válido ver essa tentativa e para onde isso vai. Teve um segmento da Ronda no backstage que eu não consegui ver, então não vou nem comentar aqui. Na sequência estava lá o Braun Strowman, ele ia ter um cara a cara ali com o homens, né? Que estava marcado. E aí ele pegou o microfone e chamou lá o homens, se fosse o homem de verdade, para ver, né? E aí quem viu primeiramente foi o MVP, né? O MVP ali então falando que admira muito o Braun Strowman ali, né? O Braun Strowman aqui vi falando que é um monstro entre os monstros, mas a verdade é que o Braun Strowman, quando estiver perto ali do gigante nigeriano, vai ver que ele não é um monstro entre os homens. Ele é apenas um homem perto de um monstro, né? E aí então o Strowman vai lá e fala aqui, pô, você fica falando aí por ele, estou cansado disso, traz logo o seu cliente aí, né? Cadê? Está com medo? E aí então vem o próprio homens ali, o gigante nigeriano, o monstro nigeriano, e vem caralho então o Braun Strowman. E quando eles ficam perto um do outro, a gente vê a diferença ali de altura, né? O nosso homens aí, ele realmente tem o quê? 2,20m, né? É claro, a WWE exagera quando vai falar a altura, sempre aumenta um pouquinho, mas diz a lenda que é 2,20m. Eu já vi 2,18m, já vi que a gente falou que é 2,21m. Já o Braun Strowman, deixa eu até pesquisar a altura do Braun Strowman aqui, porque eu não lembro qual é a altura do Braun Strowman. O Braun Strowman tem 2,03m mais ou menos, né? Então o cara tem mais de 2 metros, mas perto do homens parece comum, né? Para vocês verem aí, então, como que a altura é um negócio maluco. E aí ele vai lá e dá um empurrão ali no Braun Strowman, que cai facilmente ali para o lado de fora, né? E se esborracha toda ali, o homens depois ali é segurado pelo MVP, que leva o homens para lá, e o Braun Strowman fica dando risada e tal, né? E fica por isso, não saíram na mão além desse empurrão aí que teve. Bom, vamos marcar algo para o Kralju, né? Se é que ela não está anunciada oficialmente. E lá eu acho que o Braun Strowman deve vencer o homens, me surpreenderia muito se o Braun Strowman não vencesse o homens, né? Mas é bom de ter o Strowman tendo um adversário literalmente à altura, né? Tipo assim, isso realmente vai levar ele ao seu limite. Quem sabe eles quebrem um ringozinho ali, uma jaula, dependendo da exposição da luta. E é uma oportunidade também para o Braun Strowman fazer um powerbomb, né? No homens. Imagine só que spot seria esse, que força ele teria que ter. Seria um negócio sensacional, né? Aí, meus amigos, a gente também teve o Drummer Cantainer backstage falando que conseguiu uma revanche contra o Kyan Kroos aí para o Kralju. E será numa steel cage, né? Ele perdeu a primeira já naquela strap match. Essa segunda ele tem chance de vencer. Principalmente porque se o Triple H quiser proteger o Kroos e levar contagem igual fazia na NXT. Aí steel cage já resolve isso e o Drew pode vencer simplesmente saindo da jaula. E pronto, né? Agora, sei não, hein? Eu não cravo que o Kroos perde dessa vez. É que aí já seria a terceira derrota seguida do Drew, né? Vindo para cá. Mas eu vou esperar um pouquinho mais, viu? Interessante essa expulação. Porque também, de certa forma, dá para o Kroos ganhar de novo. Sem o Drew ficar tão zoado por ter se derrotado. Que dessa vez o Kroos pode vencer simplesmente escapando, né? Mas, bom. A gente também teve ali o damage control indo defender lá o título de duplas. Contra a Raquel e a Shotzi, né? E também aí sem muita novidade, damage control aí conseguiu fazer uma defesa ali bem modesta. E seguirem ali com as campeãs do título de duplas feminino. Teve ali também o Santos Escobar ali junto com o Legado é o Fantasma se apresentando. A Zelina, né? Falando um pouquinho ali sobre a questão da família. Fazendo ali um brinde e é isso. Aí o Remisterio também tinha um combate marcado ali contra o Kaiser, né? Porque eles tinham meio que discutido no backstage. Vamos lembrar que o Remisterio é desafiante do Gunter, campeão intercontinental. Depois de vencer aquele combate na semana passada lá. O Quatro Fatais, né? E foi lutar ali. Em certo momento da luta ele fingiu ter sido atacado ali com uma cadeira. O juiz acreditou, expulsou ali o Giovanni Vint e o Gunter. Sobrando só ele e o Kaiser. Aí ele levou a melhor, meteu ali o Six Online e venceu o combate. É bem nostálgico ver o Remisterio ganhando o SmackDown, né? A gente volta lá pra 2008. Época que ele também se destacava por lá. Sozinho, sem essa de família por perto. Igual estava nesses últimos anos. E bacana aí de ver o Remisterio tendo esse pushzinho. Mesmo eu achando que realmente não vai ter a melhor chance contra o Gunter. Aliás, será que será defendido o título no pay-per-view ou será que será em algum show semanal? Porque o Intercontinental também, nesse mais de um ano e meio, teve o quê? De defesa em pay-per-view. Só no Clash at the Castle mesmo, né? Enfim. Aí no evento principal tínhamos a presença do Logan Paul, né? E, gente, o Logan Paul basicamente foi ali pra falar sobre o confronto dele com o Roman. E ele falou ali que o Roman Reigns é alguém ali que ele não teme. Porque talvez ele precise de sorte. Talvez ele precise apenas acreditar que é o seu grande poder, né? Digamos assim. E numa dessa, se ele conseguir acertar o Roman Reigns do jeito certo, pode ser a noite dele, né? E aí, falou ali que ele saberia utilizar a Bloodline de um jeito bem melhor do que o Roman Reigns utiliza, né? Começou a falar algumas coisas sobre a Bloodline ali, depois de falar que ele era o azarão. E pra tentar entrar meio que na cabeça ali do grupo. E entrou na cabeça do Jey Uso, que mais uma vez perdeu a linha. Foi lá pra cima do Logan Paul, né? E parece que não era combinado pra ele fazer isso ali pelo Roman Reigns. Mas ele não quis nem saber, deixou a raiva dele consumir. O Seminzinho foi lá falar pra ele parar, né? Então, para, para, não faz isso. O Jey Uso se distraiu e com isso acabou ali, então, errando depois um golpe do Logan Paul. Que mandou depois ali também um cruzado pra cima dele. E com isso, o nosso querido Jey Uso, então, foi nocauteado, né? Basicamente ali o que o Logan Paul tá prometendo fazer, né? Ver se consegue nocautear o Roma. É, imagine só o reinado do Roma acaba com um soco do Logan Paul, tá ligado? Um KO Punch, a la Big Show. Ia ser muito esquisito, né? Eu acho que vai ter isso em algum momento da luta. Ele vai dar um socão no Roma, vai cair seco ali, né? E o público vai simplesmente levantar, achando que vai ser o fim, mas não vai ser o fim. Mas é isso, aí o CMZ ali ficou sem entender nada, o Logan Paul saiu pra lá. E foi esse segmentozinho aí, Michuruca, sem Roma, que pode estar semana que vem presente. Já é combinado que ele não estará presente no último SmackDown antes do Crowd1, que vai ser no sábado, dia 5. Até porque ele provavelmente já estará viajando pra Arábia Saudita. Pode ser até que seja um show gravado, ou algum episódio aí, então, com quem ficar nos Estados Unidos. Inclusive o Intercontinental pode ser defendido nesse episódio, né? Não duvido nada, eles guardarem por aí, pros caras não precisarem viajar e ter alguma coisa pra fazer nesse show. Mas é isso aí, galera. Não tem muito o que se falar de novidade, não. É aquela coisa de sempre. CMZ, em confronto com o Jay, Roman Reigns contra o Logan Paul, que não deve perder. E é isso. Como é que vocês acharam? Um abraço, até a próxima e fui.